Oi gente, então, hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho de um acessório muito importante para a cirurgia, mas antes disso, pra você que não me conhece, o meu nome é Cissa Alves, esse aqui é meu canal e nele eu compartilho as minhas experiências com a cirurgia de expansão de maxila e agora com a cirurgia ortognástica também. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, curte esse vídeo, comenta se você tiver vontade. Enfim, eu tô com 21 dias de pós-operatório de cirurgia ortognástica, ainda tô usando os elásticos, minha boca ainda tá um pouco travada, inclusive você vai ter que prestar bastante atenção nesse vídeo pra poder entender o que eu tô falando, tá? Eu fiz a cirurgia no dia 17 de agosto de 2018, eu ainda tô um pouco inchada, mas já tô bastante desinchada, na verdade eu nem cheio muito, eu fiquei internada, eu dei entrada no hospital na quinta-feira, fiz a cirurgia na sexta e fui liberada pra vir pra casa na segunda-feira. Eu iria ter alta médica no domingo, mas eu ainda tava tendo um pouco de dificuldade de respirar, então a minha cirurgiã achou melhor que eu ficasse mais um dia internada. Eu vou falar hoje de um acessório muito importante na cirurgia ortognástica ou qualquer outra cirurgia que ultrapasse o tempo de 30 minutos, que é a meia cirúrgica, a meia de compressão. Essa aqui é a meia que a gente usa na cirurgia, eu não sei se vai tá focando, ela vem lacrada e esterilizada, só pode abrir a meia no centro cirúrgico e aí lá no centro cirúrgico mesmo a gente calça a meia e ela ajuda a prevenir a trombose. Como eu disse, a gente corre o risco de desenvolver trombose porque a cirurgia é longa, a minha cirurgia acho que durou 5 horas, mas em média é de 4 a 6, 7 horas dependendo do caso, né, da complexidade do caso e por causa disso é necessário que use a meia de compressão, a meia cirúrgica. Após a cirurgia, a gente ainda corre o risco de desenvolver trombose porque a gente fica um tempo em repouso, né, deitada sem fazer nenhum movimento ou poucos movimentos, então é necessário que se faça massagem nas pernas, dê umas caminhadas de espaços pequenos, assim. Enquanto eu ainda estava internada, uma fisioterapeuta veio no meu leito me visitar e me orientou que fizesse alguns exercícios de alongamento, de respiração, me orientou que eu caminhasse um pouco no hospital pra prevenir a trombose, né. Se eu não me engano, até 7 dias após a cirurgia a gente corre o risco de desenvolver trombose. Alguns cirurgiões orientam que a gente use a meia de compressão após a cirurgia também, mas não foi o meu caso, eu não precisei. Mas segui as orientações da fisioterapeuta, aqui em casa ainda continuei fazendo os exercícios que ela pediu, são exercícios simples, que é aquele que você fica na ponta do pé e com a ponta do pé fixada no chão, vamos supor que essa morra no pé. Então, é aquele movimento de fazer assim, ó, ficar na ponta do pé e voltar, ficar na ponta do pé e voltar, ficar na ponta do pé e voltar. Uma sequência de 10 repetições. E aí depois ela pediu pra eu ir puxando a respiração e soltando, com a repetição de 10 vezes também. A primeira vez que eu fiz esse exercício de respiração, eu fiquei um pouco cansada, porque eu tava com dificuldade de respirar nos primeiros dias, porque como a gente é entubado na cirurgia, né, por causa da anestesia geral, dá um pouco de inchaço na garganta, então é natural que se sinta a dificuldade de respirar logo nos primeiros dias de pós-operatório. Então, esse exercício foi o que eu tive dificuldade. Ela foi, me acompanhou pra dar uma volta lá no hospital e aí eu fui com ela, desci uma ranquinha e voltei pela escada. Também foi super tranquilo. E quando eu voltei pra casa, eu fiz ainda alguns dias desse exercício. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma intercorrência, não tive nada que pudesse ser diagnosticado como trombose, mas a meia cirúrgica de compressão é super importante. Então, pra você que vai fazer uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia que exceda o tempo de 30 minutos, é super recomendado. Alguns cirurgiões não pedem, mas é bom que se tenha, tá bom? Então é isso, esse vídeo vai ficar curtinho hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do meu Instagram somente aqui, porque eu tô tendo alguns problemas no Facebook de uma galera nada a ver, que estão me adicionando no Facebook e vindo com as conversas também nada a ver no inbox, mas enfim. Aí eu tô evitando agora de adicionar pessoas no Facebook, mas eu vou deixar um Instagram, um link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem à vontade pra comentar aqui nos comentários, pra me mandar um direct lá no Instagram, me fazer pergunta ou fazer algum comentário, qualquer coisa. E dentro do que eu posso, eu vou estar respondendo, como leiga que eu sou, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!